Só pra lembrar sem calor, eu te magoei Desculpa, estou aprendendo o que é o amor Nas noites mais escuras, nos bares, tudo é soledão Não me deixe sozinho, falta de carinho Irmão com a nova paixão Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem Se você quiser Obrigado